O que é isso? Gol! Não passou pelo Fábio Alemão! Vem pra batida, preferiu suspender o toque de cabeça do Alemão, Thierry! Gol! O esporte vai perdendo em casa pra equipe do Afogados. Lá do Alemão, na sua primeira como lateral direito, cruzamento! Vou desviar ali, tirar de cabeça, Alemão... Cabeça de gol! Vai pro cruzamento, levantou... Gol! Um do Operário! Fábio Alemão, sai jogando... 2 de 2, agora vindo! Vindo a Michel Marcelo, Michel Marcelo fez o cruzamento... Tira, sai! E aí começa com o Fábio Alemão. Aí o Fábio Alemão vai pressionando. Boa, boa! Vem o esporte com o Alemão. Pode ser a última. Boa tabela, boa jogada, Diogo Matheus levanta muito, Fábio Alemão no meio do caminho. Confiança, vai vencendo por um a zero. Já pede, já pediu do outro lado, aqui na direita, o Vila. Tapa ali pro Thiago Real. Deixou atrás. Outra vez a bola, o Alemão tira na primeira, tira na segunda. Perdeu, Moacir, ganhou. Linha de fundo, descolou, cruzamento. Subiu o Alemão. Força e ganha. Copete, limpa bem a jogada. Fábio Alemão, bote certeiro. Aí o Nathson jogou a bola no meio. Tenta botar a bola ali na intermedia. 100 países conosco acompanhando o Operário, acompanhando o Coritiba. Batando saudades do futebol brasileiro. Ricardo Bueno invadiu. Pé direito, bateu. Gol! Quem pede o bola e recebe é Fábio Alemão. O saco do Alemão, o operário, traz o Guaraní pro ataque. Rodrigo Andrade, tentou o giro. Desarmado pelo Fábio Alemão. Olha o contra-ataque. Na área, olha só, a bola cobertada pelo Leandro Villela. Fábio Alemão, dá um lençol no Bruno Sábio, sai com categoria. O que poderia estar numa situação melhor? Garcês contra dois. Alemão levou a melhor. Tocou de lado do Marçal. O que é, velho? Olha a tabelinha de cabeça pra arrancar o contra-ataque. Dá pra aceitar. Diego no cruzamento. Despaçando o Alemão. Feito o cruzamento, fechado de novo. Dessa vez o goleiro não saiu. O Alemão tirou. Mais um cruzamento. Desia o Gamalho. Tentou matar na caixa, colocar no chão. Não conseguiu. Rodrigão. Rodrigão. Tenta fazer o breque, a fita. Deixa ali atrás, agora pro Alemão. Levantamento na área, Marcelo. Segura, deixa no meio. Apareceu pro jogo o Guilherme. Encarou o Fábio Alemão. Olha só que bola aberta pelo Rodrigo Pimpão. Alemão. O cruzamento na área e o desvio. Feito. A bola é boa pro Samuel Guilherme. Tava livre do outro lado. Gobiou o Samuel. Ela segue só que de forma bem mais leve. Pra ver até pela nossa imagem. Bola. Domínio do Fábio Alemão que acabou de entrar. Ele vem em diagonal. Saiu a tabela. Grande lance. O Fábio bate pro gol. Tem estrela ou não? Gol! Tentando aí a ponte presa. Tá na tela do rebaixamento. Olha a jogada. Atenta. Na esquerda. Chegou o Silva. Caiu. Tá valendo. Alemão abriu. A bola pro Felipe Garcia. Queimou pro Silva. Me dá o Alemão. A bola fica com o Fábio Alemão. Vai pintar outro cruzamento. Ele escorregou. Conseguiu levantar o cruzamento. Acabou. Silva. Impulsionou pro Bruno Sábio. Rafael. Chegou ali o Fábio Alemão pra tomar a bola dele. Jogo do Fábio Alemão. Grande fita do Fábio Alemão pra cima do Marcinho. Aí o Pablo chegou lá pra ajudar. Dá a bola. Jogo do Fábio Alemão. De pé direito. Pra parceiro. Levanta a bola.